Fala, galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu testo o meu dano e qual que é a melhor forma que vocês têm para fazer isso dependendo da sua classe, certo? Então, neste vídeo eu vou ter como exemplo a classe piromante, mas isso se estende para qualquer outra classe do jogo. Vamos começar e nada melhor do que começar aqui na nossa fazenda, mas olhem só, prestem bastante atenção. Galera, na fazenda, no nosso boneco aqui no guardião da fazenda, nós precisamos tomar bastante cuidado da forma que a gente vai testar o nosso dano. E a primeira coisa é que a gente não quer interferência dos nossos guardiões, então é sempre bom desequipar os nossos guardiões na hora do combate. E aí existem duas coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de testar o dano. A primeira é se a gente vai utilizar ou não a nossa montaria de batalha, certo? Porque nós sabemos que a montaria de batalha não funciona no Zod, por exemplo. Então, se você quer otimizar uma build para fazer o Zod, é melhor que você teste sem a montaria de batalha. E a mesma coisa se você quiser testar para uma mecânica como o portão do tempo ou até mesmo o HT. Lá nós temos a disponibilidade da montaria, então é importante que a gente utilize a montaria, certo? Esses são os primeiros pontos que a gente deve levar em consideração. O segundo é o seguinte, e esse talvez seja um dos mais importantes. O boneco da fazenda, ele não tem defesa. Então, não importa se você aumenta ou diminui o seu ignorar defesa. Isso não terá efeito aqui na fazenda. Então, olhem só, o que eu vou ensinar para vocês deve ser testado no boss, dentro da dungeon, que vocês querem otimizar a build, certo? Eu só vou utilizar o boneco da fazenda por ser mais fácil de fazer os testes, certo? Fora isso, galera, uma coisa que é muito importante também é a forma com que vocês vão testar. Então, olha aí, eu vou ter como exemplo essas cartas que eu tenho aqui na minha assistência. Eu tenho um guarda de metal e aqui eu tenho um fardes. A minha sugestão é que todos os testes sejam feitos pelo menos três vezes para terem certeza que o valor do dano é exatamente aquele que vocês estão vendo e também outra coisa é que vocês testem a mudança de uma carta por vez. Isso é outra coisa muito importante. E também nós temos que levar em consideração os buffs da nossa classe. No caso do piromante e também do mago de gelo, nós temos dois, três buffs que podem ser bem considerados. O primeiro deles é a palavra dos elementos, o segundo é o ataque básico, que vai aumentar o dano causado e também vai causar o debuff ao nosso adversário. E também, se nós quisermos, nós podemos utilizar o estigma, certo? Então, olhem só como funciona. A primeira coisa que eu gosto de fazer, então, a gente vai subir na montaria. É importante que a gente não tenha nenhum buff da montaria, porque, por exemplo, quando você desce da montaria, dependendo da medalha que você está utilizando, você vai aumentar o seu dano. Então, é legal que a gente não tenha esses buffs extras, certo? E aqui eu não gosto de testar o meu dano em 120 segundos. Como eu disse, eu gosto de testar dentro das dungeons e, para isso, eu testo apenas o primeiro hit de uma skill. Vocês precisam tomar bastante cuidado para não ativar o acessório, para não ativar as trilhas do zodíaco, porque tudo isso vai influenciar no dano, certo? Então, a primeira coisa que eu faria é ativar a palavra dos elementos, isso vai me dar o meu boost de dano e, aí, eu vou dar um ataque básico e, ó, ativou a minha trilha. Isso é uma coisa que eu não quero, então, eu vou ter que fazer isso novamente, ativar o ataque básico. Então, eu vou usar uma skill e vou anotar o dano que apareceu aqui, certo? Eu vou fazer isso inúmeras vezes, eu vou anotar sempre o primeiro hit, então, eu vou utilizar a palavra dos elementos, vou dar um ataque básico e vou utilizar uma skill. Esse dano que apareceu na tela, o primeiro dano, é este o dano que eu vou anotar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou trocar uma carta. Vou colocar, por exemplo, fardes no lugar do guarda de metal. E, aí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou ativar a palavra dos elementos, vou dar um ataque padrão. Se ativar a trilha, como aconteceu aqui, eu vou esperar ela acabar. Aí, eu vou ativar o ataque padrão novamente e, aí, sim, eu vou utilizar a minha skill. Eu vou anotar o primeiro dano, sempre levando em consideração que nenhum outro boost tenha sido ativado como trilha ou até mesmo acessório, certo? Então, sempre a mesma sequência. E, nisso, galera, vocês vão ter, depois de várias vezes fazendo esse teste, vocês vão ver que o valor vai ser o mesmo. E, aí, vocês vão poder comparar este dano e ver qual carta ficou melhor na build de vocês, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!